Muito bom dia a todos, solicito que por gentileza fiquem de pé, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Dando início aos nossos trabalhos, declaro aberta a presente audiência pública em atendimento ao requerimento de número 435 de 2020 do vereador Marcos Rezende para promover debates e ampla discussão sobre a suspensão da cobrança de empréstimos consignados de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do município de Marília em decorrência de problemas financeiros provocados pela pandemia do novo coronavírus. Encontram-se presentes os seguintes representantes dos bancos. Caixa Econômica Federal, Sr. Cargos Alberto Trabali, gerente-geral. O Sr. Rafael Rasteg Barbosa, gerente-geral da Agência Santander. Sr. Ildo Ildi, diretor executivo. Sr. Matheus Bortoleto Vedelago, gerente regional. Sr. Eduardo Rafael dos Santos, fogo, gerente-pessoa física. E Sr. Douglas de Santos Moreno, assessor de crédito do Cicred. Sr. Fernando Antônio Tenório, diretor. E Sr. Jefferson Ladisgal Pereira, responsável pelo consignado Poder Público Bradesco, que estão participando de forma online da presente audiência. do Banco Daicoval, Sr. Alexandre Moreno, gerente regional. E Sr. Tiago José de Almeida, representante do Banco Daicoval, em Marília. Eu gostaria de convidar para que tomasse assento junto a essa presidência o Sr. José Paulino, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da nossa cidade. E o Sr. Luan Henrique do Nascimento Ramos, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Câmara Municipal, que estará no controle da mesa de som. Registro também a presença da Juliana Cristina Aleixo, diretora de serviços jurídicos da Indurbi, e da Natália Italiani, assessora da vereadora professora Daniela. Como também registro a presença do vereador doutor Luiz Eduardo Nardi e do vereador delegado Wilson Damasceno, que participam da audiência remotamente. A presente audiência pública foi convocada através do edital de convocação 8 de 2020. Tendo em vista a situação de calamidade pública decretada em todas as esferas de governo, determinando a quarentena e o distanciamento social, em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus, Covid-19, a Câmara Municipal também adota medidas de prevenção, controle e contenção de risco à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença e a aglomeração de pessoas em suas dependências. Por tais motivos, a audiência contará com a participação remota dos senhores vereadores e também alguns representantes dos bancos. Aqueles que estão no plenário e desejarem utilizar a palavra poderão fazê-lo através do microfone sem fio, que será devidamente higienizado e disponibilizado por nossos servidores. Concluídas todas as exposições, os membros do Poder Legislativo poderão fazer as suas perguntas relacionadas com o assunto. Também os demais participantes dessa audiência pública poderão fazer as suas perguntas relacionadas com o assunto, inclusive enviando as perguntas através do e-mail camara.camar.sp.gov.br. Nós preparamos um requerimento que tem o seguinte teor. No dia 27 de maio deste ano, a Prefeitura de Marília encaminhou a esta Casa um projeto de lei que suspendia os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas da administração direta e indireta do município de Marília. Aborda o projeto a razão da vigência do estado de calamidade pública pela pandemia decorrente do Covid-19. O projeto fatídico, o projeto 45 de 2020, estava em sessão ordinária, remota, da segunda-feira, primeiro de junho. Contudo, acabou sendo retirado da pauta por essa presidência, após o pedido, nosso pedido, de um parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, que logo no seu início já abordou a inconstitucionalidade do referido projeto. Essa Casa, infelizmente, foi induzida ao erro, porque compreendimos que o projeto, vindo do Poder Executivo, já se havia feito o relacionamento com os estabelecimentos financeiros. Em função disso, essa presidência quer até se excusar com os colegas vereadores, porque pautei o projeto, até sem os pareceres, porque sabendo que os vereadores desejam e querem sempre colaborar com o servidor público, tanto do município como da Câmara Municipal, pautei o projeto sem os pareceres. Portanto, criou-se uma expectativa junto ao universo de servidores, 5.200 servidores ativos, 2.000 servidores inativos e mais os servidores da Câmara Municipal, o que provocou um constrangimento, um constrangimento para essa Casa, constrangimento que eu assumo a responsabilidade e me excuso com meus colegas vereadores. Portanto, eu retirei da pauta logo após constatar que o secretário da Fazenda, o senhor Guilherme Gomes, secretário da Fazenda do município, desconhecia desse projeto. Eu tomei conhecimento do desconhecimento do secretário da Fazenda por volta das 11 horas, meio-dia, quando o projeto já estava pautado para a sessão ordinária, que iniciaria às 17 horas. E também, após essa matéria, inspirar dúvida por conflitar com a orientação da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, que chegou até o Legislativo através do ofício assinado pelo promotor de justiça, doutor José Alfredo de Araújo Santana. Esse projeto, segundo a Procuradoria e a Promotoria, incetaria os vereadores em crime eleitoral, por nós estarmos no processo já eleitoral. Incetaria improbidade administrativa para o prefeito. E essa também foi o motivo da retirada do projeto. O projeto 45, fatídico projeto, logo após nós retirarmos da pauta, o prefeito municipal encaminha o ofício de número 660, retirando o projeto, o que mostra que não há uma sintonia de alguém do gabinete e que incorreu nesse erro e fez o prefeito colocar a Câmara nessa situação difícil perante o servidor público. Para que os senhores tenham noção, os servidores públicos, alguns deles passaram a entender que essa presidência que retirou o projeto estava contrário ao servidor público, que é um ledo engano. É um ledo engano. Nós estamos aqui para tentar ajudar. E essa audiência pública vem nesse sentido. Utilizar o nosso parlamento, que é o mecanismo que nós temos de parlar, de falar, de conversar, de dialogar, buscar através desse diálogo, desse diálogo, um entendimento para que, de repente, nós tenhamos a chance de auxiliar os nossos servidores. Eu queria convidar também, para que fizesse parte da mesa aqui, o Zé Cargos da Silva, assessor da Secretaria da Administração. O secretário municipal da administração, Ramiro Bonfietti, registrar a presença do Jefferson Ricardo Gabriel, chefe de gabinete do presidente do DAE, André Luiz Ferioli, seja também muito bem-vindo. Então, cumprimos aqui a função do parlamento, que é conversarmos, que é dialogarmos, que é encontrarmos alternativas melhores para os nossos servidores públicos municipais. A Câmara Municipal é a legítima representante da comunidade, da população. São 13 líderes representantes da comunidade. Portanto, imaginem, senhores, que as demandas de toda uma comunidade, de 240 mil pessoas, recaem, em primeiro lugar, a esses 13 vereadores. Porque é muito mais fácil a comunidade encontrar o vereador, ter acesso ao vereador, do que ter acesso ao prefeito, ou ao executivo. Portanto, nós utilizaremos esse momento para que a gente busque esse diálogo. E dizer aos senhores que esses consignados é ouro em pó. Nós sabemos que é ouro em pó para as instituições financeiras. Por que ouro em pó? Porque não tem risco da instituição financeira ter nenhum percalço do recebimento desses consignados. E o fatídico projeto que nos incorreu ao erro dizia que haveria uma suspensão pelo prazo de 90 dias de três parcelas consecutivas, postergando essas três parcelas consecutivas para o final do contrato, sem juros, sem multa, sem correção monetária. Então, isso criou, criou-se essa expectativa que ficou, ficou muito ruim. O servidor não teve redução dos seus salários, estão recebendo os seus salários. graças a Deus, a gestão fiscal, gestão financeira da Prefeitura, nós temos que exaltar o trabalho feito pela equipe do prefeito Daniel Alonso é exemplar. Nós estamos cumprindo, mesmo com o Instituto de Previdência, por exemplo, sem recurso nenhum, nós pagamos hoje duas folhas de pagamento, é a folha de pagamento dos ativos, 5.200 servidores, aproximadamente 20 milhões de reais e a folha de pagamento dos inativos, 2.000 servidores inativos, onde o Instituto de Previdência não tem mais recursos e que custa para o município mais 10 milhões e nós temos mais de 200, 300 servidores na fila para se aposentar. Então, é um crescimento exponencial que é responsabilidade do município. Ao longo desse período, não tivemos nenhum problema com relação à gestão fiscal e que a gente aqui exalta o trabalho da equipe do secretário Ramiro, do secretário Levy, Gomes, pegou o trabalho exemplar. E agora, também uma notícia para a nossa cidade, especialmente também para os senhores dos estabelecimentos bancários. Me desculpando pelo atraso, nós estávamos na solidariedade em que a empresa Pascoaloto anuncia a geração de 3.600 novos empregos aqui na nossa cidade, o que vai impulsionar a economia do nosso município sensivelmente. Então, isso é uma notícia que também é importante. Eu gostaria de passar a palavra após essas considerações e colocando a expectativa nossa em função desse ouro em pó que é o consignado para os bancos, que não tem nenhum contratempo no aspecto do recebimento, que já vem descontado em folha de pagamento e repassado às instituições financeiras, que nós tenhamos aqui a possibilidade de uma redução da taxa de juros, que as taxas de juros ao longo desse período vêm decrescendo essas taxas de juros e que, de repente, nós pudéssemos chegar num entendimento, se não na intenção desse projeto mal fadado, equivocado, que algum assessor do prefeito induziu a com que ele fizesse isso, porque nós achávamos que isso tinha sido compartilhado e decidido junto com os senhores, e eu tenho que fazer esse registro, que o prefeito tem que ter um pouco mais de cuidado para não incorrer nesses erros clássicos, erro clássico de encaminhar um projeto inconstitucional para a casa. por isso que eu até enfatizo as comissões da casa que muitas vezes se debruçam por tempo maior na análise de um determinado projeto por conta dessas aberrações. Quero registrar a presença da doutora Mônica Regina da Silva, presidente do IPREM, que remotamente também acompanha os nossos trabalhos. eu, antes de abrir a palavra para os senhores, eu queria escutar a manifestação aqui do presidente do sindicato, dos servidores públicos do nosso município, o querido amigo Zé Paulino. Tenha a palavra, Zé Paulino. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui ao presidente da Câmara que nos fez esse convite para estar participando dessa audiência e que sempre está aí de portas abertas para estar atendendo ao sindicato para que a gente possa fazer essa discussão das demandas dos trabalhadores. Também agradecer pedindo permissão aqui do presidente aos demais vereadores também que sempre têm nos recebido, sempre estão abertos ao diálogo, ao contrário da administração que tem fechado as portas para o sindicato para que a gente faça essa discussão. Poderia ter até evitado essa situação que acabou constrangendo todos os servidores, que criou uma expectativa quando veio esse projeto à Câmara para a suspensão das parcelas dos consignados e acabou, prejuízo financeiro não ocorreu, mas acabou causando um prejuízo emocional. Como o presidente falou, o prefeito Daniel Alonso foi induzido ao erro e pedi para que ele tome cuidado para que não ocorra de novo essas situações, para que não causa mais prejuízo emocional para os trabalhadores e servidores públicos municipais. e o intuito dessa audiência da qual o presidente convocou é para que nós possamos aqui estar tirando essas dúvidas dos servidores de forma como poderá ser suspenso se há possibilidade ou não. Na verdade, a gente sabe que a prerrogativa dos contratos é dos servidores com o banco, inclusive, há cerca de dois meses eu fui renegociar a minha dívida do consignado sem a doença da administração, porque esse contrato é feito entre os servidores e os bancos. E quando a gente precisa de tentar negociar é direto com o banco que a gente faz isso. Mas, assim, gerou-se essa expectativa dos servidores e até hoje ainda eles questionam esse projeto saiu, não saiu, o presidente acabou de confirmar que esse projeto é inconstitucional, não poderia ser votado, porque ia dar prejuízos ainda maiores lá para frente. E aqui é para tirar essas dúvidas, caso haja essa carência, como foi propagado talvez aí de 90 dias, o que vai refletir para os servidores lá no final das suas parcelas? Essa que gera dúvidas, qual será o impacto para o trabalhador? Essas aí, essas questões que devem ser abordadas nessa audiência para que todos os servidores tenham o entendimento de como se dará isso, se há essa possibilidade de ser feita, então, essa carência e qual será o impacto. Quero agradecer mais uma vez ao presidente, que sempre tem nos atendido e a gente sabe que tem situações que não cabe à presidência e sim à administração está aí tomando no sentido de estar resolvendo na medida do possível as demandas dos servidores públicos do município, da prefeitura. Então, aqui, diante de todos, faço aí mais um apelo para que a administração esteja tendo essa acessibilidade aí de estar atendendo ao sindicato para que nós possamos levar as demandas para que não aconteça o que ocorreu agora que foi os consignados. Eu agradeço, presidente. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Zé Paulino. Nesse instante, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Carlos Alberto Trabalhi, gerente-geral da Caixa Econômica Federal, para que, se desejasse se manifestar, pudesse utilizar a palavra. Bom dia. agradecer o convite aqui para participar. Eu, Marcos, saudando você, os demais vereadores que estão participando online, os demais colegas dos bancos, da Prefeitura, as demais entidades presentes. E, assim, na questão, abordando um pouquinho a questão técnica, jurídica, melhor dizendo, eu acho que realmente foi levantado esse problema de ser arguido uma inconstitucionalidade, porque interfere na relação jurídica entre cliente e banco, como foi dito pelo presidente do sindicato, e realmente poderia haver esse problema. Já consultei o jurídico do banco, realmente, provavelmente, seria declarado inconstitucional mesmo. E, outro problema que nós também chegamos a discutir é que esse projeto, ele aborda de uma forma generalizada todos os servidores que possuem contrato com os bancos. e isso poderia ocasionar também para aqueles que não desejassem fazer essa pausa, embora foi considerado como não ter juros, que é outra questão também difícil, dificilmente os bancos conseguiriam fazer isso, mas teriam aqueles que, mesmo assim, talvez não quisessem postergar o pagamento desse contrato. Isso poderia ocasionar uma reclamação desse custo que houvesse perante a Prefeitura ou até os bancos e de uma forma até através de ação judicial. Então, existiria um ônus para essa postergação das parcelas e isso poderia trazer descontentamento para muitos servidores que talvez não desejassem nesse momento obter essa pausa. Quando recebi também esse comunicado por parte da Prefeitura, eu procurei argumentar sobre essas questões com a Secretaria da Fazenda, com o Prefeito Municipal, para que a gente trouxesse uma outra oportunidade para que a gente fizesse isso de uma forma legal, uma outra opção para que a gente conseguisse fazer essa pausa. Já apresentamos, inclusive já foi até aceito pela Prefeitura, pelo IPREI, pelo DAE também, que é através de um aditivo que a gente assina com essas entidades, permitindo que o servidor que desejar procure as instituições, a Caixa, no caso, creio que os demais bancos também já têm essa opção, procurem a Caixa e façam individualmente essa opção, através de um assinando um contrato, uma renovação do contrato, onde permite uma carência de pagamento de até três meses. e isso atenderia de uma forma, de outra forma, essa questão da pausa. E, como presidente disse, hoje, com a queda da Selic que houve nos últimos anos, não haveria prejuízo financeiro para os servidores, porque as taxas estão mais baixas em todos os bancos e o governo federal não está cobrando IOF nas operações financeiras. Então, o custo, presidente, também não haveria prejuízo nenhum. Pelo contrário, eu acho que a parcela, se a pessoa não pegasse nenhum troco, nenhuma diferença de margem, ela teria uma prestação ainda menor do que a que está atualmente. Então, acho que essa é uma opção que vem de encontro aos desejos dos servidores e até também da própria Câmara em ajudá-los, que a gente poderia apresentar, como já foi apresentado, e que atende, Marcos, de uma forma legal a todos os anseios dos servidores, sem prejuízo para nenhuma das partes. teria uma carência de três meses e essas parcelas não sofreriam correção. É isso? Não, existe uma correção. Deixaria de pagar até três meses, poderia ser solicitada a carência para pagamento. Mas, nesse período, existe, sim, uma correção do saldo devedor. Qual a taxa seria, essa taxa de juros? Ah, presidente, vem de caso a caso, depende de relacionamento, tal, mas a taxa é menor do que a anterior, com certeza. É menor daquela que foi contratada. Sem dúvida. Com as quedas que houveram da Selic recentemente, as taxas estão bem... A média dos contratos que foram realizados com a Caixa, qual foi a taxa de juros, a média da taxa de juros? Média, né? Porque cada caso é um caso. Eu creio que na faixa de 1,5, 1,6. E nessa carência aqui dos três meses, qual seria a média que ficaria a taxa? Então, a gente, renovando o contrato, nós vamos considerar a taxa atual, que está abaixo de 1,20, em média, né? Dependendo do relacionamento do cliente-banco. É uma taxa bem menor da existente anteriormente, mesmo com a possibilidade dessa carência para início de pagamento, a parcela ficaria menor, com certeza. Já tivemos exemplos práticos que provaram isso, que ficaram menores das parcerias do que anteriormente. E por ser o consignado, um dinheiro garantido ao estabelecimento financeiro, não teria uma condição de ser uma taxa um pouco menor que essa? Que essa é a taxa de mercado hoje, né? Sim. Tem considerado isso, sim, mas na precificação do produto, nas taxas de juros, e a tendência é de queda, né? A tendência é a gente diminuir cada vez mais por conta da situação do mercado mesmo hoje. Tá? O presidente quer... Pode perguntar, presidente. Seria um novo contrato... Seria um novo contrato, com a carência de 90 dias e com as correções impactando em todas as parcelas. Certo? É para tirar essa dúvida para que, senão as pessoas podem ficar achando que serão só as três parcelas que vai ser de carência, jogando para o final. Então, seria feito um novo contrato com a correção e com a carência de 90 dias. É isso, né? É isso mesmo. A gente chama de renovação do contrato, né? Mas a carência pode ser até de um de 30 a 90 dias, tá? É a opção de cada servidor. Tá. Essa renegociação vai ser feita uma renegociação de todo o contrato com uma outra taxa e, consequentemente, essas parcelas terão uma... modificarão todo o contrato. Seria isso? Sim, é uma repactuação mesmo. É uma repactuação de todo o contrato, então vai ficar mais barato para o servidor. Sim, exatamente. Eu gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rafael Rasteg Barbosa, gerente-geral da agência Santander. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Há um encontro com o que o nosso amigo aqui da Caixa do Conselho Federal disse. Desde o dia 3 de abril, conforme decreto do governo federal, não está havendo a incidência do IOF. Isso também vem a ajudar e não onerar mais quando é refeito ou empréstimo consignado. Isso é até 3 de julho, por enquanto, pode ser que há uma extensão, conforme o decreto federal. Então, isso faz com que também não chegue a onerar mais ainda para o colaborador e o IOF, cada um tem sua regra. a princípio, Santander ainda não está operando com a carência de 90 dias, mas isso levaria para o banco e há possibilidade, sim, como foi feito com outros municípios e em outros estados também, que seria, na verdade, não a carência do refinançamento e que seja também um contrato novo, um contrato novo para que começasse a descontar em 90 dias. Então, também há essa possibilidade. Acho que também aqui neste ensejo e falando em facilidade de acesso ao crédito, o convênio da Prefeitura, como os outros convênios, hoje nós temos um fluxo de averbação em que esse fluxo de averbação é trazido para o RH que até pouco tempo era no ganha-tempo. Neste momento, onde a gente está falando de evitar fluxo com papel físico, evitar o tete-a-tete, evitar aglomeração, é um tema aqui para a gente pensar em viabilizar isso. E de que forma? De forma eletrônica. Há esta possibilidade. Isso vai fazer com que este servidor, ele tenha uma facilidade ao acesso ao crédito, bem como agilidade também. Acho que é um tema importante para a gente conversar em conjunto com os demais agentes financeiros que estão aqui presentes. O Santander também, na linha da Caixa Econômica Federal, faria uma repactuação. Sim. E já teria uma ideia de taxa de juros dessa repactuação? A taxa de juros é muito caso a caso de acordo com o cliente. Mas sim, não iremos operar superior ao que o cliente já tem. E considerando essa redução e do corte que inclusive teve ontem da taxa Selic, há a possibilidade de operarmos com taxa inferior ao que já vem sendo feito recentemente que já estão baixas. Essas taxas conosco estão variando de 1% a 1,5%. É caso a caso. Não entendi. De 1? De 1% a 1,5% em torno. Mesmo com esse dinheiro garantido, que é o consignado? Mesmo com esse dinheiro garantido. Mesmo com esse dinheiro garantido. Não teria condições de ser uma taxa menor? Sim, dependendo da situação, sim, depende do volume da operação, depende do prazo da operação. É tratado, sim, caso a caso. E com esse corte que teve da Selic que foi ontem, recente, todas as linhas de crédito tendem, ao longo do tempo, e considerando inclusive a situação da pandemia, facilitar e ter uma condição mais favorável. E está alinhado também como nós conversamos aqui ao que o mercado vem praticando. E quando a gente fala em risco, sim, temos o repasse, normalmente, da Prefeitura, o risco que nós temos hoje que é o risco da ausência por afastamento do servidor. O Santander também apresentaria uma carência, uma proposta de uma carência na repactuação. Seria também nesse período de três meses. Isso, alinhado aos parceiros, ao mercado, a gente tratar desse prazo aí de 90 dias, se for o caso. Levo para o banco para a gente poder retomar com esse tema. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Marcos. Obrigado. Nós gostaríamos agora de ouvir que está participando de forma remota o Fernando Antônio Tenório, diretor do Bradesco e o Jefferson Landesval Pereira, que é responsável pelo consignado. Estão remotamente acho que vai falar Fernando Antônio Tenório, não é? Ativa. Bom dia, presidente e demais participantes, colegas do IBAM. dos vereadores e a todos em loco e virtualmente. O que nós temos a relatar sobre o tema, foi muito claro aí o colega da Caixa, do Santander, e nós estamos em alguns estados, em alguns municípios, atendendo essas demandas. obviamente, é uma repactuação, um sistema possível que não seja um refinanciamento da carteira do crédito consignado individualmente de cada cliente. É natural isso? O fato é que a carência ela apenas precisa de uma adequação de sistema para que possa realizar as operações com seus devidos acréscimos. A operação de crédito consignado como um todo, ela já tem um apelo por ter uma melhor garantia, como o próprio presidente tem chamado aí de ouro. De fato, é uma operação que nasceu com esse propósito, ter prazo longo com taxas reduzidas. E, de fato, isso ocorre no mercado brasileiro como um todo. nós tivemos um corte ontem de Selic e, naturalmente, isso será repassado para cada cliente de acordo com a classificação de risco individual de cada um. Tem clientes, presidente, demais vereadores, que têm um risco prejudicado por não ter pago alguns casos a outros bancos, ao próprio banco. Como a operação é consignada, ela ainda tem acesso a esse crédito. E, por sua vez, tem características pessoais que você vai colocar uma taxa. Mas a taxa que está sendo tratada aí, ela está de acordo com o que é proposto ao mercado. ela pode ter crédito com taxa de 1%, com 0,95, com 1,40, com 1,10, com 1,15. Ela tem essa variação. Vai estar de acordo com a capacidade de cada um. Por outro lado, nós também sabemos que tem uma cunha fiscal em qualquer tipo de aplicação. qualquer crédito tem o custo que o governo federal cobra, mesmo que ele excluí o IOF, mas tem o que era direto para ele, mas tem outros custos. Dessa forma, nós estamos aqui absolutamente tranquilos para atender todo o servidor. Nós somos o banco que realizamos a folha de pagamento e temos todo o interesse em atender. O presidente falou muito bem no início e condiz com a medida provisória que foi aprovada ontem foi dia 17, que foi aprovada dia 16, a medida provisória 936, que ela relata o critério de cobrança do crédito consignado. Ele dá uma carência de 90 dias até para as pessoas que individualmente procurem o banco e tenha esse entendimento. Porque teve um colega também que falou aí, que é verdade, que tem cliente que não quer tomar esse crédito dessa forma. Ele prefere pagar na condição atual, porque ela é uma pessoa que está enquadrada com seus valores do dia a dia. Então, a 936, ela diz, se a folha é paga, eu tenho que debitar o consignado. Se a folha tiver uma redução, eu tenho que fazer sua proporcionalidade. ter um problema na conexão na conexão com o Fernando. Entrou agora novamente. Caiu um pouquinho, Fernando, mas voltou a conexão. Então, não sei até quando me ouviram, mas nós estamos prontos para atendê-los. Você ouviu até que eu falei das taxas? Não ouviu. Não ouviu. Eu falei das taxas que é o que o colega falou, de acordo com a capacidade de cada cliente. Nós podemos operar 0,90, 1%, de 1,10, 1,20, 1,30, 1,40, depende do risco do cliente. Mas o risco com o consignado é zero? Não, ele é zero, mas o cliente tem uma classificação de risco, tipo, que o Banco Central exige, de acordo com a 3002. Ele deve ao próprio banco que não pagou, em outras carteiras. Quando você vai classificar o risco do cliente, vale o todo, não vale o do consignado. Então, dessa forma, tem um pequeno diferencial. Eu não posso padronizar a taxa, infelizmente, não é possível. Agora, é possível, sim, que nós aplicamos uma taxa que é bastante reduzida para os servidores de Marília. Inclusive, o Bradesco é que faz o processamento da folha. Nós temos uma taxa muito reduzida. E o que já aconteceu ontem vai passar também para uma pequena redução a mais. Então, seria também a repactuação do contrato com outras taxas menores do que aquelas que foram pactuadas anteriormente. Consequentemente, essa fala do Fernando, que o servidor, de repente, não queira modificar o seu contrato, mas se ele modificar, ele vai ter uma redução nas suas parcelas. Depende. É bom, cada um caso tem que ser avaliado. Porque tem cliente que já tomou o crédito com a taxa menor possível, menor, inclusive, do que a de hoje. Isso já existe. Porque tem cliente que são aplicadores, tem cliente que não tem nenhum grau de restritivo. Então, tudo isso é levado em conta. O que nós, bancos, podemos garantir é que, no mínimo, no máximo, as taxas serão adequadas ao mínimo dessa oportunidade que baixou. Nós não vamos aumentar a taxa. Eu só tenho uma ressalva com relação a esse entendimento da avaliação do cliente, do risco do cliente. Porque o consignado, o consignado não vai avaliar se o cliente, se o tomador do empréstimo, no passado, teve ou não teve um problema. Mas é aquele contrato consignado que garante o pagamento. É verdade. E o Bradesco, por ter nascido em Marília, eu achei que já viria aqui com uma taxa de ouro também, né? Deixa eu te falar. A taxa que nós estamos operando em Marília é a menor taxa que existe no interior do Estado de São Paulo. É a menor. O que eu posso te garantir é que o Banco Central é que legisla. Ele tem uma resolução, a 1382, que ele diz o seguinte. Classificação de risco dos clientes. Apesar do consignado que você tem razão, no ponto de vista de dizer que é garantido o que é, mesmo assim, existe inadimplência, naturalmente, e não é pequena, para o produto ainda grande, que não era para ter. O fato é, o cliente não pagou o próprio banco. Tem lá um cheque especial, tem um financiamento de veículo que está tudo lá atrapalhado. Ele está classificado como o pior rei no banco, o H. Ele vai tomar o crédito consignado, que é o único produto que ele pode tomar. Nós vamos dar. Porque para nós está garantido. Para o Banco Central, ele exige que o valor que eu deposito para ele, que eu empreste para ele, eu deposite para o Banco Central. Isso é uma regra. Infelizmente, aliás, felizmente, essa regra veio para sanear o sistema financeiro, alguns anos atrás, que é parte da Basileia, para conduzir os bancos para o rumo adequado na sua qualidade de crédito. Mas tenha certeza que os créditos serão... Nós vamos ter taxa aí de 0,90, 0,95, 1%, 1,10, 1,15, 1,30, pode ter 1,40, depende do cliente. Mas, em média, seguramente ela vai dar, no máximo, 1,25, por aí. O Jefferson gostaria de se pronunciar também, Jefferson? Não, não, não precisa o Jefferson falar, não, porque ele está aqui ao meu lado. Está ao seu lado aí? Está. Está ok. Então, Fernando, muito obrigado também pela... Um prazer. ... pela sua manifestação. E quando vir a Marília... Opa! ... você está intimado a tomar um café conosco, viu? Vou, vou sim. Tá. Aí é onde nasceu a história. É. E mande o nosso abraço respeitoso ao nosso conterrâneo, o Tabuco. Ah, farei isso com todo prazer. Por favor. Muito obrigado. Do Banco Daicoval, queria passar a palavra para o Alexandre Moreno, gerente regional. Bom dia. Bom dia a todos. Como bem falado pelos nossos colegas aqui e outras instituições, a gente também, o parecer do banco, né, nesse sentido jurídico, também prevê a inconstitucionalidade desse projeto de lei. E eu posso levar para a análise da diretoria do banco, é uma possibilidade aí de prorrogação com essa carência dos contratos de refinanciamento que já existem no banco, tá? Então, posso levar essa proposta, não tenho como dar como aprovada nesse momento, mas eu me comprometo a levar essa proposta ao banco e posso responder a esta casa, né, o banco pode responder diretamente por escrito a essa casa, tá bom? Obrigado a todos aí. Muito obrigado, Alexandre Moreno, gerente regional do Banco Daicoval. O Tiago gostaria de falar, que é representante também, aqui em Marília, tranquilo? Bom dia, presidente, quero saudá-lo, secretário municipal, presidente do sindicato também. Agradecer por essa oportunidade e parabenizá-los aqui também pela condução clara desse processo, da forma como foi transparente e é assim que nós também procuramos exercitar dentro da cooperativa, por isso, né, desse apreço, por essa forma como o processo tem sido tratado nesse momento de forma bastante transparente, né, diante daquilo que houve nesse processo. Nós trazemos aqui duas propostas, uma primeira proposta é uma proposta àqueles servidores que já possuem contratos de consignado conosco e aqui cabe um parênteses, né, nesse momento nós temos o contrato de consignado apenas com a Câmara Municipal e também com o IPREM, agora bem recentemente, em fase de finalização. E para esses servidores, então, que possuem contratos de consignado conosco, nós trazemos uma proposta de prorrogação de dois meses ou de duas parcelas até o prazo que nós trabalhamos, o nosso prazo é de 120 meses, sem a cobrança de juros. Ou seja, nós pegaríamos, desde que caiba, claro, dentro do prazo de 120 meses, essas duas próximas parcelas e jogaríamos para o final do contrato sem alteração na parcela. Então, essa seria uma proposta válida até o dia 3 do 7 para aqueles servidores, como eu disse, que já possuem contratos consignados conosco. E a proposta que é mais ampla e que aqui, né, também a gente coloca, né, nesse momento, como eu disse, à disposição da Câmara Municipal, do IPREM e também aqui da própria Prefeitura, né, falando também com o secretário, caso houver o andamento do contrato de consignado, que já está encaminhado há algum tempo na Prefeitura. Então, se houver isso, essa proposta também é válida para a Prefeitura e para as demais autarquias envolvidas na questão municipal de Marília, que é uma proposta, então, de um prazo de carência de cinco meses e o prazo do contrato de até 120, ou seja, cinco meses de carência e 115 parcelas. Então, essas seriam as nossas proposições dentro desse período. Já foi elencado bastante bem aí pelos demais colegas das instituições as vantagens próprias desse momento, né, que é em relação ao IOF, né, a princípio até o dia 3 do 7, mas que se espera que o governo possa prorrogar isso por um período. Esses cinco meses de carências incidiria taxa de juros? Eles, sim, eles estão compostos nas próximas parcelas do 115, né, presidente? Então, eles ficam... O prazo mais longo é que acaba sendo um atrativo nesse aspecto, né? Não seria repactuado um novo contrato, então? É uma possibilidade também para quem tem contratos nesse momento. Esqueci de falar isso, bem perguntado, presidente. Então, tem uma proposta que é aquela dos dois meses que eu coloquei anteriormente, né, prorrogar sem juros para o final. Ou uma prorrogação, nesse caso, dos cinco meses com mais 115 parcelas e aí, sim, nesse caso, haveria... Seria uma repactuação. Seria um novo contrato, vamos colocar assim. Em ambos os casos, na verdade, são contratos novos, né? Seria repactuado com outra taxa de juros. É, assim, para os novos, é a taxa que a gente tem praticado. E para os atuais, é muito possivelmente, porque a nossa operação é uma operação mais recente, então, não imagino que haveria grandes alterações na taxa, né, nesse... Porque hoje, não só pela questão de inadimplência, como colocado ali também pelo colega do Bradesco, mas também o olhar, né, presidente, assim, por se tratar de uma operação de muito longo prazo, nós estamos falando de uma operação que já prevê volatilidades na taxa de juros futura, e não só na atual. Então, quando nós estamos tratando de consignado público, essa já é a menor taxa que nós praticamos. Se a gente estivesse tratando com consignado privado, as taxas são diferentes nesse processo. Então, já é uma taxa bastante baixa, mas que ela não olha só para inadimplência, que realmente é muito baixa, mas também olha para um cenário de longo prazo e aí você tem que entender que pode haver oscilações e, portanto, ela tem que prever essa... acolher essa taxa que pode subir. Nesse momento, ela é muito baixa e acabou de baixar novamente nesse processo. O Cicrede hoje opera com que taxa nos consignados aqui da Câmara? Aproximadamente 1,10, a partir de 1,10, depende também, não é uma taxa fixa, está presente em termos de... ela tem variações também, de acordo com cada associado. E, da mesma forma como o Bradesco, também colocado aqui, somos uma cooperativa com sede aqui em Marília, nasceu aqui há 20 anos. Esse ano, inclusive, Cicrede Centro-Oeste Paulista completa seus 20 anos de existência. Tivemos outro problema na conexão do nosso aplicativo. Só aguardar um minutinho. Ah, o Cicrede. O Douglas. Eu gostaria... Nesse momento da reconexão aqui do nosso aplicativo, eu queria, nesse intervalo, ouvir o secretário Ramiro Bonfietti, secretário da Administração e secretário de Planejamento Econômico do nosso município. Agradecer também muito a presença do secretário nessa audiência. Senhor presidente, bom dia, bom dia a mais membros da mesa, colegas bancários. Colegas, porque também fui 39 anos bancário, né? Então, me aposentei em 2010, a gente entende um pouquinho do negócio. Quando vocês falam, assim, em carência, tudo isso dá custo para o servidor. Eu vou abrir até parte do meu sigilo bancário aqui para vocês, que a melhor coisa é assim. Eu tenho um carro financiado na BV Financeira, né? A BV Financeira simplesmente mandou um e-mail para mim, ó, se você quer prorrogar por 90 dias, você entra, o financiamento que ia terminar em fevereiro vai terminar em maio. Simplesmente isso, não precisa repactuar. Eu concordo que se repactuar, for lá fazer um novo contrato, talvez seja benéfico para o funcionário, para o servidor. Só que isso vai dar um enxame nos bancos, ele vai ter que ficar horas lá fazendo, vocês não estão tendo ainda o atendimento presencial 100%. Então, era melhor fazer assim, ó. Hoje, 90 dias de carência, quem vai terminar em julho termina em outubro. Assim, coisa rápida. Se o funcionário, se o servidor quiser fazer a repactuação, que vá lá depois, com mais tempo, já faça a repactuação. Eu sei que a vantagem, hoje a taxa de juros caiu, né? E eu entendo também, o colega do Bradesco disse, o consignado é próximo de zero a liquidez, a inadimplência. É só caso que pessoas que saem, mas a gente sempre bloqueia, é próximo de zero. Então, e quem tem aplicação, o rating lá, ele não vai fazer um consignado, ele vai lá dar a garantia da aplicação dele, vai pegar a taxa menor ainda do que o consignado, tá? Então, eu acho, presidente, que o mais rápido para resolver isso, porque isso já está indo, está indo, está indo, né? Seria como a BV está fazendo, nos 90 dias, vocês querem? 90 dias, prorroga, sem custo para o servidor, e o servidor vai fazer isso depois, de acordo com as necessidades, tá? Não, eu quero ir lá repactuar o meu, que vai pegar uma taxa menor, ele vai ter o tempo possível, tá? Porque se for todo mundo lá querendo ganhar essa carência agora, com custo, vai gerar acúmulo para vocês, acúmulo na nossa folha de pagamento, no nosso setor administrativo, tudo isso. Então, eu acho que o mais rápido para a gente resolver isso seria dessa maneira. Ok? Obrigado. Pede a palavra o presidente do Sindicato da Câmara Municipal. Luan Henrique do Nascimento Ramos. Tem a palavra, presidente. Bom dia a todos, bom dia. Estamos aqui representando o Sindicato da Câmara, e nós tivemos algumas perguntas de alguns nossos servidores, algumas delas já foram respondidas, questão de taxa de juros, mas teve uma questão de quem pegou, quem acabou de fazer um consignado, pagou uma, duas, três, quatro parcelas, se pode refazer o contrato ou jogar essas parcelas de alguma forma para o final, se não vai ter nenhum prejuízo com questão à porcentagem, com o comprometimento da renda, dos 30%. Se você, por acaso, for renegociar a dívida, se você já pegou no limite, se isso vai acabar aumentando o valor total e, consequentemente, passando da porcentagem que você pode financiar. E questão de taxa de juros, se por acaso, como o dinheiro já é garantido, se tem alguma forma da instituição bancária colocar a menor taxa de juros possível, pois, como é consignado, ele já sai direto da fonte, não tem risco para a instituição perder. E era isso. Muito obrigado. A sua pergunta seria direcionada a qual... Às instituições financeiras que, por acaso, tiveram interesse em refazer o financiamento de contrato ou postergar o nosso consignado. As instituições financeiras que atendem os servidores da Câmara? É, que atendem os servidores da Câmara. Quais iriam hoje? O Cicrede, acho que atende nós, o Bradesco também atende, eu acho que o Santander também nos atende, se eu não estou errado. A Caixa também tem. É mais uma questão nessa parte de quem fez agora e não superar o limite e tal. Você pode refazer o contrato, você pode refinanciar, você vai ter algum problema com isso. Com a pede a palavra, o Hildo do Cicrede, gerente e diretor executivo. Eu só reiterando, eu acho que a questão da taxa de juros, a gente acabou falando antes, ela não é só a questão da inadimplência que está embutida nela, está embutido também o horizonte de tempo de longo prazo. Então, não há uma garantia, não pode haver uma garantia no mercado que atuamos de que a taxa de juros permanecerá nos atuais 2,25, que a taxa Selic está nesse momento. Ela pode subir. Então, isso também está embutido na taxa, que já é uma taxa hoje bastante baixa. E eu acho que, aqui respondo pelas demais instituições financeiras também, no sentido de que uma prerrogativa do consignado é a margem, é que haja margem. Então, qualquer movimento que se fizer em termos de postergação e de prazos, ele deve obedecer, no primeiro momento do contrato, ao prazo estabelecido entre as instituições para o contrato e também que haja margem consignável, porque isso é uma questão de legislação própria. Então, nós não podemos infringir isso, nenhuma instituição pode. Mas o Cicred garantiu a prorrogação de duas parcelas sem juros. Desde que caiba na margem consignável e de que caiba no prazo de até 120 meses. Então, por exemplo, uma pessoa que tomou um empréstimo e pagou uma única parcela, presidente, ela não poderia prorrogar duas parcelas porque iria para 121 meses. Entende? Entendi. Se ela tomou em 120, pagou uma, ela está com 119. Então, não posso prorrogar duas porque iria para 121. Eu tenho que manter dentro dos 120 e tenho que manter dentro dos 30% de margem consignável que a lei assim exige. E essa margem do consignado, o que representa? A parte do salário é passível de ser retirada. A parcela tem que ser, tem que caber dentro daqueles 30% do salário, no máximo 30% do salário da pessoa. Ok. Em relação à pergunta do presidente do sindicato aqui da Câmara Municipal, Santander, Caixa, gostariam de se manifestar? Cargos, Caixa Econômica Federal. Com relação ao prazo, como foi dito pelo colega, realmente tem que ser respeitado o prazo máximo do financiamento, a margem também. Mas, o que eu queria dizer é assim, todos que possuem contrato, na Caixa tem que ter pelo menos seis meses, seis parcelas pagas para poder repactuar. Agora, existe também hoje no mercado que existe a portabilidade de crédito, de um banco para o outro, que aí o servidor pode escolher a melhor taxa da instituição que está oferecendo a melhor taxa, que é uma opção de se fazer, e hoje na Caixa já está também com essa possibilidade de carência de três meses. Então, a gente pode atender, analisar caso a caso, mas, em regra geral, acho que conseguimos atender 90% dos casos. Eu gostaria de registrar a presença também do vereador Evandro Galetti, gostaria também de registrar a presença do assessor, do vereador Cícero do SEAS, Augusto Brasil. Pergunto à presidente do IPREM, a Mônica, se ela gostaria de participar com algum questionamento. Bom, então, nós vamos partir para a finalização dessa audiência, e eu quero aqui me dirigir especialmente aos nossos servidores públicos. Ficou muito claro aqui todas as explanações, todas as colocações aqui de todos os estabelecimentos financeiros, a quem nós queremos agradecer de forma muito especial a atenção, o respeito com essa casa que tiveram todos os estabelecimentos financeiros da nossa cidade. Então, fica aqui o registro da nossa gratidão por estarem aqui participando dessa audiência pública, a convite dessa casa e de forma esclarecedora. Então, o que eu pude absorver do resultado dessa reunião, e aí eu me dirijo, se eu estiver equivocado, vocês podem me corrigir, me dirijo aos servidores públicos municipais, dizendo que a função do Parlamento é essa, é de conversar, é de buscarmos essa interlocução, no sentido da gente tentar encaminhar um resultado mais prático. Obrigado. Portanto, aqui nós recebemos um compromisso dos estabelecimentos financeiros, e eu indico, eu oriento para que cada um que desejar procurem o estabelecimento bancário que vocês tenham consignado, e analisem o caso de vocês, se essa repactuação desse contrato será benéfica para cada um, no resultado prático. O que eu pude constatar é que será, será feita uma repactuação com outros valores, com outras taxas de juros, portanto, a meu ver, a princípio nós teremos a chance de ter parcelas menores, e com essas carências que já foram aqui apresentadas com taxas menores. Então, eu oriento ao servidor público, Zé Paulino, e gostaria que, se for esse o entendimento do sindicato, do Alex, que está aqui presente, que o sindicato também orientasse esse trabalho que a Câmara Municipal fez na manhã de hoje, no sentido de fazer essa interlocução, e orientar o servidor que procure o estabelecimento financeiro. Qualquer dúvida pode nos procurar aqui, para que também a gente auxilie, se for necessário. Tenho certeza que não será, porque eu vejo o atendimento que vocês têm dado a todos nós, não só servidores, como pessoas físicas normais, o atendimento que todos, indistintamente, nós temos que exaltar o trabalho que vocês fazem. Mas quero me colocar aqui à disposição, a Casa quer se colocar à disposição, para que qualquer dúvida que tenha, fora disso que foi pactuado aqui, nessa audiência pública, e eu vou tornar público, vou passar a nossa assessoria de imprensa, para que produza uma matéria, e a gente torne isso público através do sindicato, através da Câmara, através aqui da TV Câmara, que transmite ao vivo, solicitar à diretora da TV Câmara, que depois possa fazer um briefing dessa reunião, de forma muito pragmática, objetiva, transmitir isso para os nossos servidores. Então, eu quero agradecer, pergunto à Secretaria, se há algum questionamento que veio por e-mail. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, da Caixa Econômica Federal, o gerente-geral, meu querido amigo Carlos Alberto Trabalho, da do Santander, já considerar o meu amigo aqui, o Rafael Rasteg Barbosa, gerente-geral da agência, do Cicred, meu amigo também, o Hildo Wilde, diretor executivo, o Matheus Bortoleto, obrigado, Matheus, Vedelago, gerente-gerente regional, o Eduardo Rafael, o Eduardo é, viu, Hildo, é freguês da casa aqui, viu, está toda manhã aqui tomando um cafezinho com a gente, obrigado, gerente de pessoa física, e o Douglas Santis Moreno, que também já esteve aqui conosco, agradecer muito a visita de vocês. O Bradesco, o Fernando Antônio Tenório, Jefferson, também agradecer sua presença, transmita meu abraço ao Fernando aí, e agradecer a colaboração e a participação de vocês. Do Banco da Ecoval, o Alexandre Moreno, muito obrigado, Alexandre, Aguardamos aqui essa posição oficial do Banco da Ecoval em relação a essa proposta que nós fazemos hoje, nessa manhã, e também do Tiago José de Almeida, representante aqui em Mariga, do Banco da Ecoval. Finalmente, eu agradeço a Natália Italiani, representando aqui a assessora, a vereadora professora Daniela, a Juliana, muito obrigado, Juliana, Cristina Aleixo, diretora de serviços jurídicos da Indurbi, e leve meu abraço ao presidente Valdeci Fogaça, a todos os servidores que lá trabalham nessa importante empresa da nossa cidade. A presidente do IPREM, a Mônica Regina da Silva, a doutora Mônica, parabenizá-la pelo seu trabalho, exaltar todo o seu dinamismo, o seu comprometimento, a sua seriedade na condução aí do Instituto de Previdência da nossa cidade. Nós confiamos muito no seu trabalho. Zé Cargos, que tem um papel importante no governo do nosso município, um excelente servidor responsável, e que produziu para a nossa cidade um excelente plano de carreira. E nós faremos tudo para que esse plano de carreira não seja sepultado aqui na nossa cidade, mesmo com o trabalho de um que fez tudo para que o plano de carreira não fosse votado nessa casa. Meu querido amigo Ramiro Bonfietti, secretário municipal da administração, transmito meu abraço ao secretário Levi Gomes e essa equipe que tem demonstrado a sua eficiência e sua competência. E o Jefferson Ricardo Gabriel, cadê o Jefferson? O Jefferson, transmita lá ao presidente André nosso abraço e parabenizando pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado. Vocês todos aqui, se quiserem, estão convidados para tomar um cafezinho conosco. Será um prazer, uma honra. Eu sei que vocês são homens extremamente atarefados, comprometidos, com uma agenda muito grande. Por isso, agradeço muito vocês terem aceito esse nosso convite de estarem aqui nessa manhã discutindo para nós um tema muito importante, que é preservar o nosso servidor público da nossa cidade. Sendo assim, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado. 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 Obrigado.